Alexandre Viva, muito boa tarde. Uma derrota por 2-1 frente ao Futebol Clube do Porto. Que leitura faz deste encontro? Olha, no futebol nós dizemos que é a zia quando saímos num resultado deste depois do jogo que fizemos. Estamos felizes pela atitude dos jogadores, pelo compromisso. Há coisas que o dinheiro não compra e nós temos-las. Temos o compromisso, temos a atitude, temos o querer, temos uma vontade tremenda de fazer bem e de trabalhar muito. E hoje dividimos o jogo com uma equipa grande, mais uma vez. Não sentimos claramente que merecíamos esta derrota por tudo aquilo que fizemos, por todas as oportunidades que tivemos. E temos mesmo que dar os parabéns a esta equipa fantástica que consegue chegar aqui e ombrear com uma equipa como o Futebol Clube do Porto. E sim, penso que faltou-nos uma pontinha nas oportunidades que tivemos porque foram muito divididas. A estatística diz que o número de remates de parte a parte foi muito semelhante. Mas o Futebol é isto, é continuar a trabalhar, continuar bem cientes da qualidade que temos e passar para os jogadores, continuar a passar para os jogadores a mensagem da qualidade deles, porque é tremenda. Quem chega aqui e faz este jogo como eles fazem, não temos palavras para agradecer mais por tudo aquilo que eles nos dão. E já tem alguma opinião, Alexandre, em relação àquele último lance na grande área do Porto? Olha, nós temos, mas quando se fala de factos, nem eu nem ninguém podemos falar muito mais do que isso, são factos. As pessoas viram, está lá, há responsáveis para isso. Ficamos tristes por não ter sido assinalada a grande penalidade a nosso favor e merecidamente a nosso favor. Mas não há nada a fazer, quem é arbítrio é o árbitro e nós estamos ali para jogar. Ficamos tristes com isso, mais uma vez, é mais um fator para estarmos na tal azia perante o jogo que fizemos e as oportunidades que criámos. Mas há uma coisa que nós sabemos muito, só podemos focar naquilo que controlamos. E aí, nós não controlamos. A verdade é que o Casapia, mais uma vez, vendeu o cara à derrota frente a um dos grandes do futebol português. A derrota por 1-0 contra o Sporting, por 2-1 frente ao Sporting, 1-0 perante o Benfica, agora 2-1 perante o Porto. É também a isto que o Casapia pode e deve agarrar-se para esta ponta final do campeonato? Tem até mesmo que se agarrar, porque jogar contra estas equipas ou outras quaisquer, para nós é indiferente. Nós trabalhamos todos os dias e trabalhamos bem. E penso que, taticamente, em qualquer um desses jogos, nós conseguimos condicionar muito bem, os jogadores conseguiram interpretar muito bem. E o que é facto é que, se formos aos jogos todos, ficamos com um sabor amargo por tudo aquilo que fizemos e não termos tido a possibilidade de levar pontos desses jogos. Resta-nos trabalhar. E, mais uma vez, ir buscar aquilo que o Gonçalo falou desde o início, é ser melhores amanhã do que aquilo que somos hoje e ser melhores já no próximo fim de semana do que aquilo que fomos hoje. Porque a competência está lá, continuar a ser competentes e ir em busca dos pontos que queremos, que são os três pontos que já na próxima jornada.